Olá, hoje a gente vai falar de medo e ansiedade na infância. O medo é de algo real e é um sentimento evolutivo. Ele existe para nos proteger. A ansiedade é subjetivo, é de algo que pode acontecer e se acontecer. São crianças que ficam no e se. O medo, a gente pode trabalhar com a criança através do acolher. A gente nunca pode desconsiderar aquele medo, porque para ela é real. Então, você vai contando dos seus medos, das coisas que também te traziam preocupações e vai fazendo através disso um desenho, algo que ela possa mostrar ali os medos dela. O desenho do medo, o desenho da coragem, os bonequinhos e mostrar ali de que ela pode vencer este medo. Passar confiança para ela e acolhimento. A ansiedade, que através desse mundo tão conectado e tão cheio de informações, são crianças que começam a se preocupar em demasia. Então, a gente se preocupa quando aquilo, tanto medo quanto ansiedade, estão limitando a criança. Então, ela não quer ir para a escola, ela não quer ficar longe dos pais, ela não quer pegar o elevador. Aí, são sinais de alerta, onde a gente deve buscar a ajuda de um profissional. Bom, e o que eu posso fazer, então, para também trabalhar essa ansiedade? Eu faço uma estratégia no consultório que eu digo assim, a cabeça da gente vai enchendo de informações, de pensamentos em demasia e a gente tem que esvaziar. Como é que a gente esvazia essa cabeça? Através da respiração. Então, a gente sente o cheiro da florzinha, apaga a velhinha. Faz estratégias de mindfulness, de meditação, que tem vários aplicativos super bacanas. A criança, a partir do momento que ela respira, ela vai tendo consciência do corpo dela e ela vai conseguindo se sentir mais segura para fazer os enfrentamentos. Outra estratégia, como desenho, que pode ser feito do medo, ela desenhar as coisas que estão a preocupando, é também estar fazendo o detetive da situação. O que é o detetive da situação? É assim, bom, agora vamos começar o detetive da situação? Hora do almoço. Olha, olha o que a gente está comendo, vamos sentir o gosto do brócolis. Olha, aqui está todo mundo reunido. Queria que vocês contassem uma coisa boa de estar todo mundo reunido. Com isso, você está exercitando a atenção plena da criança. Ela vai estar se conectando com aquele momento e não pensando no depois. Para crianças ansiosas, ter uma organização é muito importante, porque ela se sente mais segura. Então, veja, hoje a ansiedade é o medo exacerbado, que faz a criança se preocupar com todas as coisas. No momento como estamos, isso está mais evidente. E a gente tem que fazer o que quando pais? Paciência, acolhimento, conversa. E utilizar uma dessas estratégias que eu falei para vocês. Caso isso não seja possível, busque a ajuda de um profissional. Beijo para vocês e até o próximo vídeo.